Será que tem piranha no rio? Peguei um butuado, olha aí Olha Aqui no Pantanal Olha aí a mordida da piranha Você tá doido, moço Agora nós soltamos ele para as piranhas comerem Olha Que piranha desgramada, cara Olha aí Butuadinho Olha A bruta aí, ó A bruta aí, ó E aí, os caras Olha aí Tem que soltar, né Piranha Para ter uma hora de camar zoar Porque ferrou, eu vou até para a cidade A bruta aí, ó O que ela tá...?